Carro Vendez, agora aqui na 100% Multimarcas, loja de Joinville que atende todo o estado catarinense e tem ofertas incríveis. Vale a pena você vir para cá, a 100% Multimarcas tem veículos com selo de qualidade e garantia de procedência da 100% Multimarcas. Olha só a primeira oferta, eu tenho para você aqui na 100% Multimarcas, esta que o Sport 1.6 é uma Freestyle, é uma 2011 de R$ 34,900 por R$ 31,900, R$ 31,900 é R$ 3,000 de desconto, R$ 3,000 de desconto. Agora olha só este Citroën C3, este é 1.4 é um GLX, é um 2012, financia 100%, é zero de entrada, você nem mete a mão no bolso agora. Vale a pena conferir, de R$ 24,900 por R$ 19,900, R$ 19,900 é R$ 5,000 de desconto, gostou? Manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela, este WhatsApp e entra em contato agora com a equipe de vendas da 100% Multimarcas, Loja de Joinville, que atende todo o estado catarinense, mais uma super oferta, Peugeot 207, esta é uma SWXR 1.4 2009, é uma super oferta. Vale a pena conferir, de R$ 20,900 por R$ 16,900 é R$ 4,000 de desconto. Agora olha só este Cobalt, Chevrolet Cobalt 1.4 é um LS, 2013 ele é completo, de R$ 33,900 por R$ 29,900, é R$ 4,000 de desconto. Agora para fechar as ofertas, da 100% Multimarcas, Loja de Joinville, que atende todo o estado catarinense. Nós preparamos para você este Celta LD 1.0 completão. Vale a pena vir conferir, está bem calçado de pneus, o ano dele é 2012, de R$ 23,900 por R$ 21,900, R$ 21,900 é R$ 2,000 de desconto. Gostou? Então manda mensagem agora para o WhatsApp que está na sua tela e entre em contato agora com a equipe de vendas da 100% Multimarcas, porque aqui tem ofertas incríveis, esperando por você! Legenda Adriana Zanotto